Meus amores, começando esse vlog aqui da estreia do Corrida com suco de surto. A gente fez o cronograma do dia todinho, tá podendo filmar? Fizemos um rios babadeiro e o premier não tá deixando a gente exportar com qualidade! Gente, hoje... Nossa, a gente tá com ódio, eu vou lá, eu passo uma camada de cola, aí a Olive tenta exportar. Aí ela passa, eu tento, eles estão assim. Deus queira que eu volte aqui nesse vlog com menos surto, mas vamos estar belíssimas. E é sobre isso. Ó, tô preparando minha make, tô muito atrasada. A Olive tá na frente ali já, mas o vídeo deu certo, né, Bê? Graças a Deus, né, menina? Tô aqui vendo se sai um alien, alguma coisa do tipo hoje, não sei se vem aí, vamos ver. O conceito da Olive é esse, o meu conceito, gente, é botar adesivo na cara, ficar cromada. Porque eu também falei pra ela, eu não quero ficar igual, igual não, nossa roupa já é igual o tecido. Então eu vou querer, e eu falando e ó, esfumando, porque o tempo tá corrido. Então eu não quero ficar igual o tecido, já vou ficar igual o tecido. Não sei se eu quero ficar com o mesmo make, que tal, entendeu? Pra dar uma diferenciada nas patrulheiras. É, ela não quer, gente, ela não quer ficar igual a mim, porque ela se dá um pouco, fica mais bonita, né? É sobre. Nem você acredita nisso, bicho, eu vou desligar aqui, gente, que eu vou rodar a mão na cara dela. Oi, meninas, acabamos de chegar aqui no shopping, pra pré-estreia de corrida. E duas alienígenas, pararam tudo, gente, pararam no São Paulo. Minha calcinha tá aparecendo? Nem tô de calcinha. É isso, né, meninas? Vamos achar aqui o elevador agora pra subir. Igual o ano passado, a gente não ia saber onde é que tava, não. Agora a gente já sabe, graças a Deus. Você sabe? Eu não lembro. Sei. Sobre isso? Vamos lá, gente. Tá pronto. Gente, chegamos. Ai, meu Deus. Já estão gritando ali. Olá, tudo bem? Olha a menina, lotada. E aí, gente? Gente, cadê você? Vamos? É, gata. Oi. Oi, tudo bem? Tão lindo. Oi. Olha a menina da passada. E aí, gente? Tá cheio, hein? E quem que é essa aqui da passada? Tá gritando por quê pra vocês? Amiga, é pra você, né? Todas aprateadas hoje, né? A gente tem. É, gata, babado. É, gata, babado. Tem babado, querida. Tem babado. É sobre isso. Ai, agora vai tirar foto com ele. Lógico. Olha. Eu amo. Olha, menina, todo mundo filmou. Passada. O que é isso? E aí, amiga? Muito bem, que bem. Aquela que chega com o vlog na cara, né? Amiga, você viu que a gente também tá cabeçuda hoje? Ai, grisalha. Eu amo assim. Grisalha. Me inspirei em você, lógico. Belíssima. Olha, belíssima. Olha, nova jurada. Mais uma sala, abri mais uma sala, abri mais uma sala, abri mais uma sala. Mais uma sala. Ele tá gritando, mais uma sala. O caos, menina, o caos, o caos. Meninas, acredita que eu já tô com a pé doendo. Olha. Olha a puidada. Querendo aparecer no vlog. Olha. Arrasou. O meu pé tá me matando, menina. Vamos ter que passar em casa depois pra trocar esse sapato. A gente passa. É sobre isso. Porque eu peguei emprestado uma bota e é menor que o meu pé. Se o pé não te matou... Eu sou belíssima, é o que importa. E o que tá me matando é meus ovos. É, o ovo tá inchado. Tá inchado. E nem precisava ter apertado. E que o vestido é soltinho. Vou já tirar as unhas, salte o ovo. Hashtag salte o ovo. Meninas, tamo entrando aqui, né? Pegar nossos assentos já. Tem uns ETs aqui do lado. Tem uns ETs aqui. Essa é a ferreste pra todo lado, menina. É babado. É. Eu amo. Olha, menina. Olha o postre da Lorelay ali atrás. Olha que linda. Que doida. Passada. E aí, amiga? Olha, menina. Não sei. Passada de vocês. De convidados é qual? Atriz? De vocês também. Arrasou. Tá aqui, gente. Eita. Estão ansiosas, amiga? Pra te ver no telão? É, teve cinema na sua? Não, né? Não sei que não, né? Ai, amiga, outros tempos, né? Outros tempos. Chegamos dramáticos. Agora é jurada. É isso. É, é o cinema. Ó, meninas, pipoquinha. Vamos entrar agora. É, gata. É babado o negócio, viu? Será que vai ter lugar na frente, menina? Acho que vai, né? Porque a gente chegou cedo até, não? Olha, meninas. Olha, todo... Cheia já a sala, hein? Tô passada. É babado. No fundo, aqui não vai enxergar nada. É doida. Vai pro fundo, ó. Que é isso? A gente vê que esse sofá na cabeça. É? Eu me inspirei na sua cabeça, amiga. A amiga ficou do mesmo tamanho. Essa aqui se inspira no dela amiga. Olha a minha frente, ela que paga bunda, mana. Abaixa essa porra. Abaixa aqui esse sofá, mulher. Esse puff. Gente, eu sentei na frente dela. Na frente dela. Não quero nem saber, vocês não vão assistir. Não vão assistir, não quero nem saber. Não vieram montada. Se tivesse vindo montada, eu não sentava na frente. Mas tudo bofe, ó. O que que é isso? Olha como é que a gente sentiu. Coisa feia. É a visão, olha aqui, ó. É a jurada nova, caralho. É a corrida das blogueiras. Gente, olha quem tá aqui do meu lado. Não tem babado, caralho. Querida, olha, dá um oi pro vlog. O babado. Gente, eu acho que ali é o cast entrando já, ó. Nem começou ainda. Se olhar bem, você já reconhece um. Olha quem tá aí, caralho! Olha lá, tá que legal, bitch! É, querida. Peguei em tudo. É, babado, caralho. Que babado! Veio aí, gente. Eita, olha que luxo! Condições, querida. Não tem babado, querida. Regata! Caralho! Que o Barbic do Brasil acaba de aterrissar nessa corrida. E vai ser travesse de espírito. Eu amo! ...mais conhecida como Barbic. Eu tenho... Olha, o padrão! Eu amo! Você decide. Eu amo o padrão. É, querida. Olha a passada. Olha, caralho! Pra mulher. Gente! É isso, irmão. É o ano dos padrões. Olha isso! Eu tenho bem-aventurado. Passada! Eu sou maquiadora. Eu amo! Vai maquiar uma batata. Eu sou o Wilson. Eu sou o Wilson, eu sou o Wilson, eu sou o Wilson. Eu sou o Wilson. Vocês vão saber o prazer que vocês estão juntos. Olha, a Bebo Jurada! Eita, que não para de entrar a gente! Luna Hengel, tá ouvindo? Eu sou Luna Hengel. Eu sou o Slayer, maquiadora autística, streamer, aposentadoras de eventos de anime. Olha, uma rainha! Gente, como vocês estão maravilhosos! Eu sou Vanessa Brasil, eu tenho 29 anos de idade. A amiga Carmen Miranda. Você viu? Tá passada? Você é babado, caralho! É, gata! A gente vê vocês na nossa festa lá de estúdio. Gente, olha a Dakota! Precisava! Ô Dakota, não é só a temporada que você tá vestida assim, não, Misha! Eu tô aqui, eu vou acessorar a minha temporada. Querida, que que é isso? Precisa tudo isso, caralho! Minha temporada, eles entregaram no primeiro episódio. Eu não cheguei. Foi só praga, né, amiga? Vai jogando, Shade, vai jogando. Foi praga minha. Por isso que ninguém trevou. Gente, olha esse monumento, gata! Tá passada? Que isso? Ó, que delicinho! Amiga, hein? A sua mulher, gostou? Quem mandou o sutil dela de brilho? Ai, eu do biquinho, deixa eu ver. Olha lá, gente! Olha o sutil aqui, ó. A Vanessa tá de Kim Kardashian de novo, né? Eita! Eu me sei que é gostosa. Você tá igual aí, gasta aí, eu consigo mais agora. Ela tá de Kim Kardashian de novo, do American Horror Stories. Não, hoje eu tô de Kim Kardashian da Marvel. É do Power Rangers, ó. Da Marvel, eu amo! Amiga, como você tá se sentindo ao perder a coroa? Tá pronta pra entregar? Só quando acabar a temporada, né, amiga? Se não prenderam os votos e ninguém entregou, foi nada. É, querida. É, já mandando um Shade aqui, né? Vocês viram, né, gente? Aqui, ó, gente. Vocês acharam que a gente iria ser o único casal cafona? Não, elas também combinando. É, era o meu sonho, amiga. Era o meu sonho. Amiga, é tudo, não é? Era o meu sonho. Eu amei! Olha, o look, querida! Patada! É, meus amores, viemos em casa trocar a peruca. Porque aquela é novinha e eu não vou estragar numa festa. É sobre isso. É, super novinha. Essa aqui vocês nunca viram a gente usando, né? E eu troquei por uma Melissa Nubia Branca. Porque essa aqui é do meu tamanho, é 42. Aquela ali eu peguei emprestado dos meninos. Já era 41, tava me apertando. Eu vi que eu ia passar um sufoco. Então, como eu quero me divertir, eu botei a maiorzinha, né? E vamos lá. Cadê a Tatá? Vamos, minha filha? O carro tá chegando. E ela foi com essa que ela nunca usou também, gente. É sobre. É, meus amores, eu tirei as unhas, tirei a cinta. Mas tô aqui de enchimento ainda, ó. Quadradinho. Eu tirei o brinco também, porque nem aparece o cabelo aí na frente. Gente, drag. Ó, minha alça aparecendo drag. É o close e depois é a diversão. E vamos pra festa. Meninas, chegamos. Olha quem tá aqui. Os dois dos cabelos de cantar. E já tá cheio, hein? Boa noite. Tá botado. Olha, menina, passada. Olha, um padrão. Gente, é o segundo look? É uma segunda peruca? Amiga, vem aqui. Um padrão pra engajar nosso vídeo, vai. É isso. Gente, olha como a Danci diverte. Nossa, como ela é jovem, como ela é galera. Gente, tô aqui com a Mandy Mass Drag. Ex-drag. Ex-drag. Cadê a montação? Não vejo. Olha a senão sentada ali, ó, morrendo. Ó, só na fococa. Só na fococa, vem babado, caralho. Amiga, a maior de DVD que temos. Ela é vagareta. Ela é drag. É uma coisa. É. Ai, lá vem a Dakota performar com o sexto. A gente queria um pop da Dakota, eu tenho de fora. Vai desmonetizar o vídeo, não acredito. A luz babado aqui, da Andressa. Olha! Que é sombra, entendeu? Olha pra gente. Ela vem preparada, gente. Amiga, olha. Ela traz a luz. Parece que dá um sol, menina. Não faz nada. E aí, a Mi? Ah, tá vlogando, Bicho? Estou. Fala aí, algo robótico pra gente. Olha aí no sistema, alguém me desconfigurou. Bebeça. É vocês que estão loucas. Ai, amiga, eu tô louca. Não vou mentir. Sobe, tá louca. Olha. E usando a luz dos outros. E usando a luz dos outros. Olha que pau, né? É a garça, é o pau dela. É a garça. É a garça, é a garça. Não. É a garça. É a garça. É o pau dela. É a garça. É a garça. Nossa, vovó, uma vergonha pra classe drag desmontada. Nossa, é melhor me desmontar do que colocar melissa. Olha, não quer trabalhar, não quer trabalhar, não quer trabalhar, cala a boca, e que não se repita. Isso, não se repita. Ai meninas, essa festa virou um enterro. Não virou, não, tá louco? Virou sim. Meu pé tá morto. Eu tô velando ele aqui já. Ai gente, mais um ano aqui na história do corrido, foi incrível demais. E hoje estamos fechando a festa. É, se você não acompanha, meus amores, toda quarta-feira a gente tá fazendo o react do episódio lá no nosso canal, lá no nosso canal, aqui no nosso canal. Aqui. É sobre. It's about. Vamos terminar logo esse vlog por aqui? Já, já. Tchau. Tchau. Tchau.